Tem 30 processos 48.500, 1, 2, 8, 8, 2, 8, 9, 1. Recurso administrativo interposto pela Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, em face do despacho 2.775 de 2012, emitido pela SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente à usina termoelétrica CAUIRA 1. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tio Fino, informa que há pedido de sustentação oral. Então, está havendo a desistência da sustentação oral. Aqui diz respeito à mesma usina, então, entre os... O item 1 e 3 do relato, está caracterizando exatamente de que empreendimento estamos falando, aquela transferência que já foi mencionada, então, não vou aqui ler de novo, que é uma repetição em relação ao processo anterior. Passa o relato a partir do item 4. Então, por meio do ofício 649-2012, de 29 de junho, a SCG informou da expectativa de ocorrência de sinistro por descumprimento de cronograma de implantação do empreendimento, em referência nos termos do item 10.6.4.5.3 do edital do leilão 03-2008. Posteriormente, considerando que a CTS não se manifestou no prazo regulamentar, quanto aos termos do ofício supra, a SCG emitiu o despacho em epígrafe, determinando a UBF segura, se a execução da aposta de seguro garantia. Em 17 de setembro de 2012, a empresa interpôs recursos administrativos em face da decisão da SCG, alegando em síntese que o atraso na execução do cronograma de implantação do empreendimento se deveu a fatores imputáveis à administração, que atrasou a outorga e assinatura do CCR, os mesmos argumentos já analisados, a pedido não deliberado de alteração do cronograma, que também já foi enfrentado no processo anterior, condição fática necessária à determinação do cabimento ou não da execução da garantia de fiel cumprimento. É o relatório. Procuradoria. Não houve parecer. Então, conheço do recurso por quanto presente os requisitos formais. No mérito, constatam que a ANEL é segurada por meio da aposta de seguro garantia no valor de 11 milhões de reais, na modalidade executante construtor, tendo objeto delimitado pela garantia de fiel cumprimento das obrigações de implantação da central geradora termoelétrica, denominada CAUIRA 1, conforme a edital 03-2008, com vigência até 1º de abril de 2014. Segundo item, já mencionado, do edital 03-2008, o A-5, o descumprimento do cronograma físico apresentado, aprovado pela ANEL, implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pelas vendedoras, conforme o processo administrativo instaurado, especialmente para esse fim. Isso é o que prevê lá o edital. O recurso administrativo, ora analisado, se insulge contra o ato administrativo da SCG, que atuou dentro do seu poder dever e motivou a exigência da execução da garantia oferecida em razão do descumprimento do cronograma de implantação do referido empreendimento. Conforme constatado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, trata-se, pois, de questão, de fato, relativa à comprovação de cumprimento do cronograma de implantação do empreendimento, ou não. O recurso interposto reconhece que o cronograma está atrasado, mas argumenta que o atraso da execução do cronograma ocorreu por fatores imputáveis à administração, que atrasou na concessão do autógrafo as mesmas questões já analisadas. Alega ainda que já requereu alteração do cronograma Juntanel e ainda não houve deliberação por parte da agência. Tal linha de argumentação já foi objeto de análise e deliberação no processo anterior que eu acabei de relatar, que concluiu que os atrasos citados pela empresa não comprometeriam o cronograma de implantação da UTR. Da mesma forma, o requerimento da alteração do cronograma não elide a responsabilidade do agente, normalmente quando protocolado com substancial comprometimento dos prazos inicialmente estipulados. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa, companhia termoelétrica do Espírito Santo, CTS, em face do despacho de 2.775-2012, emitido pela SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente à usina termoelétrica CAUÍRA 1. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor, que decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia termoelétrica do Espírito Santo, CTS, em face do despacho de 2.775-2012, emitido pela SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente à usina termoelétrica CAUÍRA 1.